Todas as praias são lindas, mas os ingleses têm particularidades importantes. Ele tem essa enceada bonita de 5 quilômetros, tem uma montanha de um lado, uma montanha do outro e dunas. Perfeito, né? Parece um paraíso. Era porque tinha 8 mil pessoas há 20 anos atrás. O inglês foi uma bomba, assim, né? A maior parte, isso aqui é gaúcho. Estava assim, meu Deus, isso aqui é muito parado, isso aqui é... Está vendo aí, ó? Que é até a sinaleira agora. Morava ninguém na rua, não passava ninguém, 3 moradores. Quando passava o carro, meus filhos correram para a janela para saber o que estava acontecendo. E hoje nós temos pequenos engarrafamentos. Agora você está feliz, agora já é cidade grande.